Vem aqui, irmão, eu, na qualidade desse canal, no youtuber Ângelo Cristão, eu venho aqui, eu não venho pedir não, irmão, eu não vim, eu não vim aqui pra pedir, eu vim aqui implorar, irmão, eu não vim implorar, eu vim rogar, irmão, eu não vim rogar, eu vim suplicar, eu vim implorar, eu vim rogar, eu vim suplicar, irmão, vamos orar a Deus, irmão, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, irmão, ninguém aguenta mais, você vê os nossos irmãos sendo sepultados como coronavírus, nem ter funeral, porque as mentiradas desses hospitais, desse Brasil inteiro, eu não sei no mundo, irmão, só sei que aqui no Brasil tá uma pouca vergonha, irmão, pelo amor de Deus, eu não vim aqui falar mal do governo, não, não vim falar mal do governo, mas a vontade era, a gente não pode, né, irmão, e depois, coitadinho de mim, né, caber um processinho em cima de mim aí, eu vou fazer o quê? Aí eu vou pra cadeia, porque eu não tenho advogado, não tenho dinheiro pra dar advogado, irmão, mas eu vim aqui pedir pros irmãos, que tal se nós orássemos a Deus, irmão, nós invocassem o céu, eu falo assim, ô, toma partido na terra, entra na terra, que se descubra alguma coisa que nem a televisão vai conseguir esconder, porque eles tão abafando, irmão, eu vejo, eu vejo aqui nas fake, eu vejo aqui no que eles põem aqui, as pessoas enfiando a vacina, a agulha assim, e mostrando que nem aperta, porque dá pra você conhecer, quando pega a seringa aqui e que injeta assim, injeta, você percebe que leva a mão aqui pra apertar, você vê que faz assim, ó, faz assim, dá uma desculpinha com a mão aqui, puxa aqui e põe aquele negocinho, irmão, é uma mentirada, agora eu quero saber por que que não aplicou, qual a intenção, o que existe por trás, eu tenho minhas ideias, mas eu não vou falar, porque aí eu vou julgar, né, irmão, eu tenho minhas ideias, o porquê, que eles enganam o velhinho que aplicou e deixou o conteúdo na vacina, na ampula, e eu tenho minhas ideias, mas eu não vou falar, porque eu tenho medo de, sabe, quem sou eu se eu cair aí na malha de um processo aí, né, irmão, porque é o seguinte, eles não gostam de ser contrariado, eles querem fazer as barbaridades, as falcatruas, e se você fazer, você vai provar aonde. Então, irmão, eu vim aqui, em nome do Senhor Jesus, quem vai assistir esse vídeo, divulga, compartilha, eu vim aqui, irmão, eu não vim pedir, eu vim rogar, eu vim suplicar, eu vim implorar, eu vim apelar, é uma apelação, irmão, vamos orar a Deus, para Deus tomar uma atitude, Deus precisa, não é que Deus precisa, irmão, Deus não precisa fazer nada para nós, que Deus tenha misericórdia, porque, irmão, quanto de nossos irmãos, nossos amigos, que estão sendo sepultados sem ter um funeral digno, como indigente, e não morreu com Covid, irmão, está tendo muita mentira, irmão, eu tenho caos, irmão, tenho caos, eu estou falando isso, porque eu tenho experiência na família, irmão, eu tenho experiência, aqui por perto, aqui eu não vou dar muitos pôs menores, porque aqui por perto, aqui, irmão, eu, ah, o furano foi no velório lá, do parente lá, morreu de infarto, quatro dias depois, que já estava enterrado, que não tem como fazer a exumação de cadáver, aí ligou para a família, para fazer exame de Covid, que a pessoa tinha morrido de Covid, aí o que que fez um da família, entrou com processo, pegou lá o atestado do médico, e atestou que morreu com infarto, você não vai virar nada, você dá muro em ponta de faca, eles vão embrulhar ele lá, e vai virar, não vai virar nada, não, eu só quero, irmão, irmão, não sei se vocês sabem, quando entrou esse novo ministro, eu não sei que jeito que ele fez lá, descobriu-se que aqui em São Paulo, eu não sei, entra por meio do computador, do sistema, e parece que o sistema é obrigado a mostrar o prontuário do que a pessoa morreu, e naquele dia, tinha constatado que morreu mil e não sei quantos, e foi comprovado, mil e não sei quantos de coronavírus, aí foi comprovado que morreu só 200 e pouco de coronavírus, e que não foi mil e pouco, então, irmão, mas só falou aquele dia, não falou mais nada, porque agora são bofeiras, porque aí depois ele mesmo fala, eu não sou não sei o que, e parece que já, já meteram uma coisa no pescoço dele, parece que é assim, irmão, está demais, está uma vergonha, está uma vergonha, irmão, se nós orar a Deus, eu vim aqui agora conclamar os meus irmãos daqui do YouTube, desse canal do Mão Anjo, eu não vim, é claro que eu tinha prazer que você se inscrevesse no meu canal, mas eu não vim aqui pedir para você se inscrever hoje, não, eu vim pedir, encarecidamente, quem assistiu o meu vídeo, divulgar esse vídeo, compartilhar, dar o seu like, jogar esse vídeo, para ir mandar de orar a Deus, irmão, não é precisão de oração, para Deus pedir para o céu se manifestar, para a terra, para que seja descoberto claramente, de uma maneira que não tem nem como a televisão encobrir, os irmãos não veram a televisão lá, mostrar, aquelas pessoas que você vê aqui, enfiando a guia lá, e não aplicou, a televisão não mostra, a televisão não mostra aqueles rolos de hospital lá, aquela enfermeira gritando, que estavam desligando os aparelhos, a televisão não mostra, mas se Deus fazer um movimento, irmão, assim como uma tsunami, mas nem Deus garantir tsunami no Japão lá, aquelas caras, tudo indo embora, ônibus, carro, barca, aí não tem como a televisão não mostrar, precisa vir uma coisa generalizada, uma descoberta bombástica, Deus fazer de um meio, que não tem como esconder, para caber processo, para quem está fazendo malandragem, o irmão, pensa bem, mas se não aconselhar, já aconselhou na tua família, irmão, já aconselhou na família do outro, o irmão, a irmã, quanto servo de Deus, até irmão de ministério, irmão que ministra a palavra, irmão que prega a palavra, que não morreu de coronavírus, e foi posto num saco, e não teve nem funeral, irmão, homens que batalharam pelo evangelho, e foi posto num saco lá, e por quê? Porque alguém quer pegar dinheiro, porque disse que morreu de coronavírus, irmão, isso não está bem, irmão, isso não está bem, nós temos que orar a Deus, irmão, irmão, o senhor não falou que tudo é possível, aquele que crê, quem busca, recebe, quem busca, encontra, quem pede, recebe, bater e abrir, sem usar, vamos bater na porta do céu, irmão, todo mundo, joga esse vídeo meu, conclama, joga, pelo amor de Deus, se os irmãos quiserem apagar a minha imagem, para não ver que é eu, para não falar, eu vou fazer média para ele, não, não faz não, irmão, apaga a imagem, só põe a voz, põe uma voz meio embargada, põe a tua fala pedindo, para orar, irmão, tira o irmão Ângelo de lado, o irmão Ângelo que estão de lado, que apaga a minha mãe, minha mãe, põe você gravando pedindo, para a irmandade, vamos orar a Deus, para Deus tomar uma atitude com a terra, para Deus fazer com que, irmão, se descubra, claramente, que se abre a tampa assim, e que não tem nem como a televisão encobrir, irmão, porque eles estão encobrindo, irmão, eles estão encobrindo, eu não sei se eles são contratos, se eles são manipulados, eu não sei o que está acontecendo, irmão, nós não podemos permitir isso, irmão, ô meu Deus, morre o teu parente, o irmão sabe de gente, que já partiu, ah, em tal lugar morreu, irmão, e talvez nem foi de coronavírus, não teve funeral, ao servo de Deus, tanto lutou pela palavra, irmão, vamos rogar a Deus, que toma atitude na terra, que se descubra, alguma coisa, que nem a televisão vai conseguir encobrir, se descubra, irmão, que se descubra, ou sei lá, que entra uma aguada, um enchente, alguma coisa, num laboratório, onde tem lá, uma pasta, com um monte de documento, e que se pega lá, um bloco lá, de gente, que foi falado, que morreu com coronavírus, e não morreu, eu sei lá, eu estou dando ideia, para Deus, irmão, estou dando ideia, para Deus, fazer alguma coisa, porque ninguém aguenta mais, então, irmão, estou mandando esse vídeo, esse vídeo, vai agora, vai para o YouTube, quem ouvir, pelo amor de Deus, se não quiser, aí eu não vou falar, porque é esse irmão aí, que pediu, eu não gosto dele, tem razão, você não gostar de mim, mas gosta do teu parente, gosta do teu amigo, a palavra de Deus diz, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, se você não gosta de mim, do meu jeito, a minha voz é nojenta, e sou mesmo, eu, eu não tenho qualidade, mas eu tenho o dom, de pedir para você orar, se você não quer jogar meu vídeo, tenta fazer um jeito, de uma gravação tua aí, e mostre, peça, rogue, vamos jogar nas redes sociais, no zap, nos instagram, vamos fazer uma, uma aclamação, brasileira, mundial, para nós orarmos a Deus, essa oração chegar no céu, e Deus fazer um movimento aqui na terra, que se descubra, falcatrua generalizada, que estão enterrando, nosso servo de Deus, famílias nossas, lembre-se, não aconteceu com você, mas aconteceu com o teu próximo, e a palavra de Deus falou, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, saiu na televisão, esse dia, mas abafaram, abafaram, o ministro lá falando, esse novo ministro, que entrou agora da saúde, que ele fez lá, não sei o que, eu não entendo, essa burocracia disso aí, e descobriu-se que, no estado de São Paulo, eles deram o anúncio, de mil e não sei quantas mortes, e que, morreu só duzentos e pouco, com coronavírus, agora eu pergunto, qual o motivo, que eles querem fazer isso, a gente sabe, que é dinheiro, diz que corre um dinheirão, por cada convite, por cada convitado, que morre irmão, e estão pondo, muitos nossos irmãos, irmão, no saco, internando, como indigente, irmão, vamos orar a Deus, para Deus tomar uma atitude, é isso que eu quero falar, quem eu vos falo, é Ângelo Cristão, do seu canal, no Youtube, hoje, com 248 vídeos, eu conto obra, lá que Deus tem na minha vida, e se eu falo isso, é porque eu tenho fé, que se nós orar, Deus faz, tá bom, Deus que abençoe a todos.